E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Mais uma dica do Nubank, hein? Lembrando, hein? Agora eu sou nu, hein? Então pessoal, vamos lá Agora vamos requerer o boleto do Nubank, hein? Como ele ainda não envia pelo correio Você tem que estar imprimindo ele Então vamos lá, vou mostrar o processo pra vocês Se você clicar aqui na fatura atual Beleza? Gerar boleto, hein? É muito simples, fácil e rápido, hein? Gerar boleto Um pagamento até 3 dias úteis liberado Devido ao tempo de processamento do boleto Podemos levar até 3 dias úteis Para reconhecer o seu pagamento E liberar o seu limite Em média este tempo Que os bancos levam para nos enviar informações Do seu pagamento Beleza? Beleza! Vamos lá, reprimir o boleto É o valor total? A fatura continuará disponível para o pagamento Com o vencimento do dia 28 Então vamos gerar o boleto aqui, beleza? Eu quero esse valor total mesmo Gerar o boleto Beleza, aqui tá o código, né? Utilizo o número de código de barras Abaixo para realizar o pagamento Não, eu quero que envie para o meu e-mail Ou posso, igual que tá mostrando aqui Eu tenho a opção de pegar o número de código de barras Ou no caso eu quero enviar o boleto para o meu e-mail Vamos lá É esse mesmo? É isso Vamos lá É assim pessoal, simples, fácil e rápido Agora vamos entrar lá no meu e-mail Aqui pessoal, agora que eu já tô no meu e-mail Chegou? O boleto da Nubank, hein? Então pessoal, essa fica a dica do Nubank, hein? Ó, eu sou nudes Beleza? Se você gostou, dá joinha Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis nada Fui Ó, Nubank, hein meu Nubank, 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 Nubank Nubank